Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa sexta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar aí muito sobre a partida de ontem da seleção pré-olímpica na excelente atuação do Marlon Gomes, apesar da derrota. Vamos falar também sobre jogadores que estão com contrato no final, jogadores importantes, até mesmo recuperados pelo técnico Ramon Dias. E também lembrando que hoje é dia de Vasco, é isso mesmo, torcedor. Então, para a gente comentar muito sobre isso, eu peço para você ficar no vídeo até o final e deixar aquele joinha que ajuda a gente pra caramba aqui no canal. Não esqueça de ir lá nos comentários, sempre deixar a sua opinião. É a base aqui do nosso trabalho. Enfim, começando aí a falar sobre a partida de ontem, né? O técnico Ramon Menezes colocou o Marlon para jogar como titular na partida contra o Marrocos. Lembrando que o Brasil pré-olímpico vem se preparando aí, alguns amistosos, para o Pan-Americano em outubro e para o pré-olímpico em janeiro. Então, a equipe vem aí trabalhando. Lembrando que Andrei Santos também jogou, mas destaque para o Marlon, né? Que partida do Marlon Gomes, apesar da derrota por 1x0. Lembrando que a equipe pré-olímpica conta com jogadores também do Brasil e na Europa, vem sendo montada aí para os torneios que estão por vir. E destaque, né? Marlon Gomes, em excelente fase no Vasco, apresentou um excelente futebol ali, preenchendo o meio campo, muito eficiente na marcação, principalmente na puxada de contra-ataque. Um jogador extremamente versátil, flexível ali na questão também de cobrir alguns laterais. Que partida do Marlon Gomes, né? Vale destacar aí a excelente partida do Vascaíno em campo ontem, com a seleção sub-23 comandada pelo técnico Ramon Menezes. Infelizmente, saiu derrotada por 1x0 e começou com o pé esquerdo aí, né? A preparação para o Pan-Americano aí em outubro, que preocupa o torcedor vascaíno, né? Em outubro, outras competições podem restringir o Marlon na questão envolvendo campeonato brasileiro em fases importantes. Ceder o jogador para a seleção pode ser prejudicial para o Vasco, né? Lembrando que o técnico Ramon Dias vai ter essa dor de cabeça com o Marlon Gomes para tentar inserir ele ou não na equipe principal. Queria saber a sua opinião, se você colocaria já o Marlon Gomes como jogador titular. Eu gosto muito do Marlon jogando pela direita ou pela esquerda de ataque. Jogamos como ponta. No lance do pênalti, ele estava exatamente exercendo essa função. Então, eu acho que ele é muito mais aproveitável para o elenco atual, jogando dessa forma mais ofensiva. Muito rápido, habilidoso, também ajuda na marcação. Seria uma boa opção aí pelos lados, né? De ataque. Eu gosto muito do Marlon nessa posição. Então, eu queria saber a sua opinião. Você já colocaria o Marlon como titular? Onde e no lugar de quem? Deixa lá nos comentários, né? Lembrando que temos muitas boas notícias a respeito do treinamento de hoje. Então, o Vasco já voltou a treinar ontem. Então, já está aí. Acabou a folga. E o técnico Ramon Dias já vem pegando no pesado com o elenco. Isso é muito bom. Até porque o Vasco precisa se preparar para a próxima partida no dia 16 de setembro contra o Fluminense. E a questão da adaptação ao gramado. O jogo está marcado para o Engenhão. Vai ser muito importante. O Botafogo aceitou o Vasco fazer esses treinos aí preparatórios também para enfrentar o Fluminense ali no tapetinho. Entre aspas, né? Enfim. Falando também sobre outra questão muito interessante. Hoje, torcedor, exatamente. Hoje você vai assistir às 20 horas direto lá do estádio Centenário no Uruguai. A partida entre dois vascaínos se enfrentando pelas suas seleções. Exato. Puma Rodrigues pela seleção uruguaia contra o Chile de Gueri Medel. Ambos são cotados para serem titulares ali. O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, treinou ali com o Puma Rodrigues como titular. Foi substituído. Mas parece que o lateral direito vascaíno pode... É muito provável que ele venha a ser titular nessa partida contra o Chile, né? Lembrando que o Puma Rodrigues começou o ano muito bem com o Vasco. Infelizmente, aí, no decorrer da temporada, teve uma queda de rendimento, principalmente no setor defensivo. Falhando aí em alguns jogos, dando a atrapalhar ou ajudar os adversários em alguns lances capitais. E o Vasco saindo derrotado. Então, um jogador que vem em baixa, né? O Ramon Dias vem tentando recuperar ali o Puma Rodrigues. Mas foi relacionado aí para esse jogo. Ele foi convocado ali pelo técnico Marcelo Bielsa. E deve entrar titular na partida daqui a pouco, né? 20 horas lá no Uruguai, no estádio Centenário de Montevidéu. Então, de olho, né? Em Pulmita Rodrigues. Do outro lado, nós temos nada mais, nada menos de que um dos destaques da equipe até então. Gary Medell pela seleção chilena. Já um velho conhecido ali do Chile, dos chilenos. É adorado aí pelas pessoas, pelos cidadãos do seu país. Um cara que tem a cara da seleção chilena. Infelizmente, o Chile não se classificou para a última Copa, né? De frente do Uruguai, que foi para a última Copa, mas foi eliminado precocemente. O Chile vem embaixo. O futebol chileno vem aí também dentro de uma renovação. Gary Medell também já passou dos 30. Deve ficar aí algum tempo, mas não sei se participaria da próxima Copa. Mas foi convocado aí pelo Eduardo Berizzo, técnico chileno. E a gente vem aguardando uma boa atuação também com a camisa do Chile nessa partida contra o Uruguai. Então, teremos Vasco hoje. O Pulmita Rodrigues pelo Uruguai contra o Chile de Gary Medell. Queria saber a sua opinião. Quem que você acha que vai levar a melhor nessa partida? Em quem você apostaria? E o que você acha do desempenho de ambos? Será que Pulmita Rodrigues vai voltar a apresentar um bom futebol? Como no início do ano com a camisa Cruz Maltina? Ou será que Gary Medell vai levar a melhor nessa partida? Sendo que é um jogador já respeitado na sua seleção. Mas a seleção do Chile, lembrando, vem de baixa, não foi para a Copa do Mundo, mas vem se recuperando aí no cenário sul-americano. De olho na partida, eu queria saber a sua opinião. E vamos lá, vamos trazer também o seu palpite. O meu palpite, 2x2. Não quero ver nem o Pulmita derrotado e nem o Gary Medell. E ambos jogando muita bola. Torcendo para não ter lesão, torcendo para não ter nada sério. Claro, porque são jogadores importantes. Principalmente o Medell hoje no setor defensivo. E o Pulmita Rodrigues, que o Ramon Dias já está de olho em recuperar o bom futebol do jogador. Então corre lá nos comentários, já deixa aí a sua opinião. Falar agora também um pouquinho sobre a questão contratual de um jogador, né? Que vem sendo muito importante até o momento. Lembrando que um jogador que estava muito em baixa desde o ano passado, não serviu para a Série B. E hoje vem sendo um jogador importantíssimo para o time titular. Não estou falando nada mais, nada menos do que Zé Gabriel. Um jogador que vem atuando muito bem, principalmente após a chegada de Ramon Dias aí no comando técnico. É impressionante como o Zé Gabriel cresceu com a chegada do treinador. E vem sendo um jogador ali no setor defensivo como único, né? O Vasco foi contra o Bahia, com o Zé Gabriel suspenso, não indo para o jogo. Jogou ali sem esse volante de ofício, esse primeiro volante, né? Testou ali a situação envolvendo para a Chedes e depois voltou aí com o Jair, que também não deu certo. Então a gente vem analisando aí que um jogador como o Zé Gabriel hoje está sendo muito importante para o elenco cruzmaltino. E aí a gente entra na questão contratual do atleta. O jogador tem contrato até dezembro desse ano, ó. Praticamente três meses e alguma coisa aí para o contrato dele encerrar. E aí, torcedor, qual é a sua opinião a respeito dessa questão? Você renovaria com o Zé Gabriel ou não? Então fica esse impasse aí, essa dúvida. A gente vai tentando entender a importância do jogador no atual elenco também. A importância do jogador para o treinador parece que é um homem de confiança do Ramon Dias. E se isso realmente for necessário para o planejamento a longo prazo do treinador também, que não tem contrato para 2024, que precisa ser renovado. Eu queria saber o que você acha sobre permanecer com o Zé Gabriel ou não? Deixar vencer o contrato e deixar ele seguir a vida futebolística em outros clubes. Corre lá nos comentários. Forte abraço. A gente volta aí em breve. Saudações, vascaínas.